Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Nessa Miranda e está a começar uma desvinda aqui no canal. E bom pessoal, no vídeo de hoje será um vlog da minha festa de pijama. Eu pensei assim, fazer uma festa de pijama, tipo, essa semana e falei com a minha mãe, minha mãe concordou, então pronto, eu vou fazer. E será de segunda para terça, hoje é sábado, então estou a pensar em fazer as compras hoje com a Alana, que vocês já conhecem. Só que o carro estragou. Eu estou aqui desde mahã me perguntando como é que eu vou sair de casa agora. A minha mãe está a me evitar? Eu não sei assim o que fazer, mas eu já estou pronta, eu vesti o macacão e já. Então, se eu conseguir sair, eu vou filmar para vocês, eu vou filmar tudo o que vai acontecer de sábado para terça em relação à festa de pijama. Então, é isso. Já deixei muito like, se inscrevam-se aqui no canal, não esqueçam de ativar o sininho das notificações para não me deterem no vídeo. Siga-me no Insta e no TikTok e bora para o vídeo. Eu já estou aqui com a... Não, calma. O que eu estou aqui? Eu disse, eu esqueci. Não, calma. De novo, de novo. Não tem de novo? Tem de novo sim, apaga só isso. Ficamos aqui na Fechmart para comprar alguma... Pô, aqui é assim, afinal. Eu nunca entrei para esses lugares, mas... Hum, muito interessante. Enfim, depois vamos para o Camama, para o Angomart, vamos adocar, vou ler, sabe mais coisinha lá. Aqui ninguém vai me ouvir. Ah, ok. Que coisa de barulho. Não, você fica bem bonita, mas também era guapinha. Porque eu sou bonita. Olha só o que chama. Não sei se pode vir ao lado. Não, eu não vou. Muito bem. Nós compramos batatas, compramos uma caixa de garoto, saímos agora na Fechmart. Sim. Agora vamos comprar copos descartáveis, talvez, porque ela me obrigou a comprar. Vai ser necessário. Tá bom, tá bom, já, tá bom. Então, já, depois vamos ao Camama, a Ducan, lá da Angomart, depois vamos para o Nova Vida. A Ducan também do Nova Vida, para ver, porque eu tinha visto lá umas coisas que eu vou mostrar para vocês depois. Já. Então, aqui tem eco. Então, vocês vão conseguir me ouvir assim perfeitamente. Mas já, eu cheguei à casa. E agora que eu vou mostrar o que eu cumpri, por isso é que eu tinha deixado de gravar. Porque eu ia chegar e coisa. Esse resto é, eu só liguei na camada agora. Tem que botar o comando para a liga, para que fique fresco, porque é muito, muito, muito quente. Então, para o dia da festa de pijama, para nos incomodarmos, tipo... As pessoas que estarão a dormir, nós vamos ficar aqui nesse espaço. Vamos arrumar direitinho, com as folhas, e vocês vão ver tudo. E agora eu vou mostrar o que eu comprei em dia. Pronto, começando pela Ducan, que eu já queria... Eu já fui a Ducan uma vez. Lá, então, eu entrei e eu comprei um espelho. Quanto espelho? Porque não tinha ficado para mim, eu tinha dado de presente. Eu, muito jovem, comprei lá Ducan primeiro, né? O espelho é... Eu comprei esse espelho lá Ducan. Eu comprei essas... Essas láminas, né? Acho que é para tirar o espelho do rosto, porque... Eu vou perguntar, por que comprar isso? Porque eu já queria comprar muito tempo para experimentar, para fazer. Comprei cartas. Eu tenho cartas demais, e agora eu comprei o Lula, porque eu não tenho. Na Ducan, comprei também. Isso aqui, que me será útil, com alguma coisa. Isso aqui é de beleza, eu vou chamar de negócio, vocês sabem o que eu gosto, o que eu amo. E comprei também, isso não pode faltar, uma Ducanina. 5 pés, porque não é muito fácil, eu tenho que ter. Também eu comprei 6. Aqui tem 6. E a coisa que eu comprei na Ducan. Pronto. Aqui, comprei 2 pacotes de batata, Cocos descartáveis e guarda-navos. Aqui tem cobertura para o lado, tem um... Esse sódio aqui, e uma caixa para o outro. E então, foi isso que eu comprei assim. Comprei também, uma garrafa de spray, uma garrafa de coca-cola e uma de fata. E comprei também, uma dígela dos lados. Aqui, se eu vamos comprar, no mesmo dia, Vamos fazer um bolo e também pastéis, Para não gastar muito dinheiro em comida e tudo mais. E amo. Na segunda-feira, começamos com as preparativas para a festa de pijama. E nós tivemos uma ideia brilhante em enrolar a LED aí, pendurar, Para ficar bem bonitinho, como vocês acho que já viram no início do vídeo. Então, como vocês viram, já é terça-feira. Elas estão aqui. A Lana está a fazer bolo. A Lana aqui já está, não só aqui. Ela chegou bem cedo, está aqui. A nos olhar, está a gravar TikTok. E eu estou a fritar os pastéis que eu disse que eu ia fazer. E isso não está a começar aqui agora. Eu estou a fazer bolo no chão. Olá, pessoal. Como vocês estão? Que linda, né, gente? Eu estou a fazer bolo no chão. Eu estou a fazer bolo no chão. E aí? Vem. A gente não quer ver. Vai, até o final. O que é? Sério, vira-se uma. Caralho! Não! Não, não é? Não, não é? Isso não é multa, é que é bem moleque. Eu nunca queria Então foi literalmente isso que aconteceu Vai sair a parte 2 e a parte 3 desse vídeo A parte 2 será uma tecla que nós gravamos durante a festa de pijama Um jogo já conhecido que vocês já conhecem E a parte 3 será algo que nós fizemos na terça-feira Então já deixem muito like e na próxima sexta-feira sai a parte 2 do vídeo Então foi isso o que aconteceu Nós vamos dormir às 5 da manhã, boa tarde, porque nós entramos Entramos e começamos a assistir filme Depois adormecemos e isso às 5 da manhã Então, e eu espero que muito vocês tenham gostado do vídeo Estes todos já foram, já pedi aqui, já segunda-feira Segunda, já quarta-feira Eu estou aqui a editar os vídeos, a finalizar tudo E bom, foi isso o que aconteceu Tchau 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 I didn't say